O diretor-geral da gigante americana Microsoft, Steve Ballmer, vai deixar o posto no próximo ano. A empresa divulgou a mudança em um comunicado nesta sexta-feira. Ballmer disse que a decisão foi tomada para comportar o momento da Microsoft, que atualmente produz aparelhos e serviços. A Microsoft, a maior empresa de software do mundo, tem dificuldade para se adaptar ao mercado de plataformas móveis. E tenta correr atrás do tempo perdido. O tablet Surface não fez muito sucesso e a empresa resolveu baixar o preço, o que acarretou em um forte prejuízo. A Microsoft também acusa a queda nas vendas de computadores pessoais pela redução de faturamento, já que afetou diretamente o sistema operacional Windows.